Bem-vindos, bem-vindos a partida do Grimm contra os Superstrikers. Assista, se tiver coragem. Que para com isso, Mac? Desculpe, Brenda, eu não resisti. Olha, o Grimm pode ter cara de fantasia de Halloween, mas não é um time fácil, não. É, eles têm uma boa campanha, mas a defesa dos Strikers vai ser o maior teste. Principalmente aquele homem poderoso no gol. O cara desafia a gravidade. Esse objeto é intransponível. O GRANDE BOOL! Aí, quando você entrar em campo, seu instinto vai entrar em ação. Instinto? Valeu, capitão. Do nada, o GRANDE BOOL vê o fantasma do Spike Dawson na noite antes do grande jogo. Algo cheira muito mal. Será que é um rato? Não, é pior. Ah, é um furo. Não, cheira muito mal. E eu estou sentindo o cheiro do Strudel que não existi. Olhem. Delicioso aroma de frutas. Uma crosta crocante. Definitivamente Strudel. Ah, que estranho. Quem come Strudel antes de um jogo? O GRANDE BOOL! O GRANDE BOOL! O GRANDE BOOL! O GRANDE BOOL! Alguém pode acender a luz aí? Acho que eu preferi a luz apagada. E rola a bola! E o Grimm tem a posse! Ótimo! O cruzamento para a área! Nem tão ótimo! Foi direto para o território do Grande Boa! Grande Boa! Vai que é a sua! Boa! Pega! E o Murara afasta a bola em cima da linha do gol! Mas o que aconteceu com o Grande Boa? Esse não é um goleiro que mete medo nos adversários! Mas está deixando o professor muito frustrado! O Grimm atravessou a defesa! Vamos lá, Boa! Use seus instintos! O Grande Boa deveria ter comprado ingresso! Até agora só está assistindo a partida! Olhos de águia! Pro aquecimento! Cara, que situação! E não tem nada que eu possa fazer! Ah, sei como se sente! Todo aquele estúdio delicioso está no único lugar onde não podemos ir! Ei, 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 peraí! Klaus, é isso! O vestiário do time da casa! Foi o único lugar onde não olhamos ontem à noite! Essa é a minha chance! E aos 30 minutos do primeiro tempo, o Strikas está fazendo uma alteração! Estou surpresa de ver o Shake saindo de campo! Não me surpreende, Brenda! O Grande Boa está encrencado e um reforço na defesa pode ser o que o Strikas precisa! Nada! Hum? É o número do Spike Dawson? Mas espera um pouco! O Belmond disse que eles aposentaram o número 17! Então por que precisam de um armário com o número 17? A menos que... Isso aqui não é um armário! Bom, isso explica um dos mistérios! Não acredito! 45 minutos do primeiro tempo! Com o Greg Ball jogado desse jeito, o Grame deve ser o time mais sortudo da Superliga! Olha, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas não seria melhor substituir o Grande Boa? Paul, nunca vi você jogar tão mal assim! O que você tem? Eu... eu... Ele acha que o fantasma do Spike Dawson está atrás dele! Ele o quê? Eu o vi ontem à noite! Eu juro que vi! Ah... Ah... Grande Boa! Posso jurar pra você se sombra de dúvida e fantasmas não existem! Isso! Ah! O que é? O que vocês estão olhando? Ah! 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 É o matador! Me dê sua Lamborghini! Ou enfrente a minha fúria! Ah! Sim! Qualquer coisa! Qualquer coisa! Só não me machuque! Fantasma dos Shakes! Ei! Espera aí! Quando é que você morreu? Hahaha! É isso aí! Você me pegou! É um holograma! Mas o que é que tá acontecendo aqui? O Grande Boa viu um fantasma! Pelo menos alguém queria que ele pensasse que viu! O estádio todo tá ligado a uma sala de controle! Aqui tem todo tipo de efeito especial! Ah! Isso aqui ó! Deem uma olhada! Rapaz! Quer dizer que foi tudo armação! Um truque baixo! Pra derrubar a gente! Não acredito que eu caí nessa! Mas... Quem é que faria isso? Está tudo correndo de acordo com o seu plano! Senhor Dawson! Ah! Me desculpe! O Leo Faísca me mandou um novo toque de celular fantástico! Quando ganharmos o jogo, a autoconfiança do Grande Boa ficará arrasada! E a carreira dele ficará arruinada como ele arruinou a minha! Mas chefe, o senhor tem certeza de que... Silêncio! Diga ao time para não ter pena! Estamos de volta pro segundo tempo! E o Grimm está continuando de onde parou! O doce sabor da vingança! Face brilhante do Grimm! Que avança pra área! Sem ninguém na sua frente, ele não pode errar! O quê? Mas de onde foi que veio isso? Não faço ideia, Brenda, mas uma coisa eu sei... O Grandão está de volta! Não! 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 Impressionante! É como se a autoconfiança do bom se espalhasse pro resto do time! Falou tudo, Brenda! Os strikers voltaram dos mortos! GOOOOOOOL! Essa nenhuma parede conseguiria defender! Chegamos aos últimos minutos de uma das partidas mais esquisitas que eu já assisti! É verdade, Brenda! O bom que estava difícil de assistir tornou-se impossível de derrotar! Mas seu trabalho ainda não terminou e aí vem outro ataque do Grimm! Que grande jogada do Grimm! Defesa e ataque numa coisa só! Como eu sou bom! Aí! Ei! E eu aqui, gente? Que isso? Você é na sua, Grimm! Que legal! Que legal!